Você vê as provas do Enem, o banco de questões do Enem, não é do meu governo ainda, são governos anteriores. Tem questões ali ridículas ainda, ridículas, tratando o assunto. Comparando mulher jogando futebol e homem, por que a Marta ganha menos do que o Neymar? Não tem que ter comparação, o futebol feminino ainda não é mais realidade no Brasil. O que o Neymar ganha por ano, todos os times de futebol junto no Brasil não faturam por ano. Como é que você vai pagar para a Marta o mesmo salário? Isso chama-se iniciativa privada. Ela que faz o salário, ela que mostra para onde o mercado deve ir. Então faz umas questões absurdas, sempre pregando a igualdade, mas por baixo.